Você provavelmente conhece alguém que recorreu ao auxílio emergencial ou viu estabelecimentos locais fecharem as portas no ano de 2020. O cenário econômico foi muito afetado pela pandemia da Covid-19. Mas para onde se encaminha essa situação? Para falar sobre o panorama da economia para 2021, a gente conversa com Nelson Guilherme Machado Pinto, professor do Departamento de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões, e um dos coordenadores do Observatório Socio-Econômico da Covid-19. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, e esse é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Também produzimos uma versão em podcast, que fica disponível em todos os tocadores de áudio e integra a programação da Rádio Universidade AM e UniFM. Professor Nelson, considerando o cenário que se estruturou com a pandemia em 2020, quais consequências da economia nacional e mundial a gente consegue perceber no Rio Grande do Sul e nas cidades onde a UFSM está presente? O que, de fato, nós temos é uma aceleração de mudanças que aconteceriam nos próximos anos. Então, o que a crise acaba trazendo, e no caso a Covid-19 acabou nos trazendo, é uma série de mudanças que aconteceriam para 2022, 2023 e assim por diante, nesses anos que vivemos. E, basicamente, a gente tem uma mudança do comportamento do consumidor. A gente tinha um jeito de comprar, um jeito de procurar, que ainda se mantém, mas muitas pessoas mudaram e vêm mudando isso. Então, temos o comércio eletrônico, o comércio digital, que já era algo muito conhecido para alguns, se expandindo em diversos setores. Mas, falando a nível de Rio Grande do Sul, a nossa economia ainda, de forma histórica, tem a questão do agronegócio bem presente. Então, se a gente pegar o contexto que a alimentação foi considerada e é considerada muitas vezes quando tivemos e, porventura, se continuarmos tendo algumas restrições de abertura de alguns setores, o setor que é ligado à alimentação sempre, acaba tendo o horário estendido, sendo priorizado. E o Rio Grande do Sul, por ter essa caracterização de exportar e trabalhar muito a questão do agronegócio, certamente vai, enquanto Estado, se sentir menos impactado que outras unidades da Federação, se a gente pudesse comparar com outros locais do mundo também. Mas, se a gente considerar, de fato, as realidades que permeiam as nossas unidades universitárias da UFSM, onde, além da presença do agronegócio, a gente tem o setor de serviços bem presente, certamente a gente tem um impacto bem significante, porque nós não estamos falando de serviços muitas vezes voltados para o aspecto tecnológico, estamos falando de serviços muito pessoalizados, onde as pessoas têm que se deslocar a esses locais. Então, muitas empresas estão se reinventando nesse sentido e aquelas que não se adaptaram, certamente vão ter um tempo para fazer isso. Mas o contexto sempre que a gente trabalha é o momento da crise. Como, enquanto país, enquanto Rio Grande do Sul, a gente não viveu crises tão fortes recentemente, a gente muitas vezes se esquece. 2008, 2009 foi a última grande crise mundial econômica que várias empresas tiveram que se reinventar. Basicamente, é toda essa migração para redes sociais que a gente tem hoje muito disseminado, o movimento começa lá com essa grande crise e aí a gente acaba vendo várias tendências que hoje já são estabelecidas, mas que há 10, 20, 15 anos atrás, quando a gente passou por um outro cenário de crise, não eram tão rotineiros. Então, a grande diferença que a crise da pandemia da Covid-19 nos traz é a gente sair de uma certa zona de conforto em termos de gestão empresarial, em termos de análises econômicas e de fato trazer a mudança. Muitos economistas, administradores, quem lida com o negócio, falam que a diferença da crise para criar, para a criação, para o CRI é apenas um S. Então, a crise é uma oportunidade da gente fazer diferente e melhorar muitos processos que, porventura, não pensávamos em melhorar. Lógico que essa crise atual é acompanhada de elementos não apenas econômicos. Então, não é só diferenças socioeconômicas, mas é também uma diferença de rotina de vida, de contatos. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode abordar essa situação. Em um ranking entre todos os municípios gaúchos, disponibilizado pelo Observatório Socioeconômico da Covid-19, a cidade de Santa Maria caiu 476 posições entre os anos de 2019 e 2020 em relação ao saldo de empregos. Quais seriam, na sua opinião, possibilidades para a retomada desses empregos em 2021? Se a gente for considerar, e aí é um questionamento que muitas vezes os santamarienses principalmente podem se questionar, mas eu não vi tanta gente desempregada assim. Lógico, a Santa Maria é um polo do serviço público pela universidade, por todas as organizações públicas que lá estão, polo militar também. Esse saldo não considera esses empregos. Então, esses ainda estão antigos. São, geralmente, empregos estáveis, nós estamos falando daqueles seletistas, carteira assinada que traz esse ranqueamento. E aí sim, quem é classificado nessa situação, em realidade, com a cidade de Santa Maria, está muito mais ligado ao comércio. E baseado nesse contexto, a gente tem, sabemos que a frequência dos consumidores nas lojas diminuiu muito. A gente não tinha, há muito tempo atrás, antes da internet, aquela concorrência mais local, hoje ela é nacional e mundial. Então, muitas pessoas, ao não saírem das suas casas, ao ficarem com medo de se infectar com o vírus, de contraria a doença, de repassar, toda a questão do distanciamento e de tudo que a doença acaba nos trazendo de recomendações. Pessoas mudaram muito os hábitos de consumo ou aquelas que já tinham uma tendência a comprar mais pela internet, de empresas de fora de Santa Maria, acabaram incentivando isso. Serviços, não só com essa parte de compra, mas serviços como restaurante, como espaço onde a pessoa frequentava, isso foi também restrito. E, logicamente, o empregador teve que lidar com toda essa situação, porque as contas continuam chegando, a tributação também, ou existiram várias negociações, mas tiveram que se reduzir impostos de emprego. Isso vem mudando, mas o vírus ainda circula, então a gente só vai ter uma estabilização de tudo isso quando a gente tiver a vacinação em massa da população. E, nesse sentido, o empregador, pensando pela lógica dele, o empresário, o dono da empresa, ele teve que retrabalhar a sua estrutura, teve que reduzir o seu horário de atendimento, muitas vezes, e a demanda, muitas vezes, no local de trabalho, acabou diminuindo. Então, empresas, como é o caso de Santa Maria e também das cidades, onde a gente tem o campus da UFSM, são cidades que têm o comércio, se não como a principal fonte de renda da cidade, como uma das principais, esse comércio teve que se adaptar, ele teve que se adequar, e, infelizmente, para manter a situação da empresa, muitas vezes, a solução encontrada foi diminuir alguns postos de trabalho ou fechar a empresa. A gente também não pode fugir do contexto que muitas empresas fecharam ou migraram os seus serviços de um espaço físico para um ambiente virtual. A solução para tudo isso, falando especificamente das quatro cidades onde temos a Universidade Federal de Santa Maria e, particularmente, a UFSM Campo Sede, por ser a maior que movimenta mais gente, mais cursos, mais recursos, é tentar se aproveitar do capital humano que circula nesses espaços, porque a tendência agora é para a tecnologia, para a inovação, para a construção de conhecimento, e não existe lugar melhor do que uma universidade para fazer isso, porque, muitas vezes, o empresário tem o conhecimento prático, mas a gente está vivendo um cenário diferente, a gente está vivendo um momento de exceção, algo que, certamente, vamos demorar, e vamos acreditar que vamos demorar para passar por algo semelhante. Então, quem trabalha com tendência, com inovações, com novos rumos para qualquer área que seja, é quem estuda, é quem está construindo esse conhecimento, quem está compartilhando. Se formos pensar no início de 2020, como éramos e como estamos agindo agora, e como pensamos agora, tudo está se modificando, então, essa lógica também vai, a gente acaba refletindo isso no setor de negócios, quando a gente vai comprar alguma coisa, e o empresário também vai ter que pensar isso, não só os empresários, prefeituras, economias locais, porque o jeito da gente se relacionar já está se modificando, e certamente, quando a gente botar um ponto final nessa crise pandêmica, que a gente não consegue prever ainda, mas, certamente, a gente vai olhar para trás e vai ver uma série de mudanças. cabe a cada realidade entender como que quer fazer essa recuperação, se quer trabalhar ela de maneira imediata, se quer estudar ela ao longo prazo, e em que setores, em que áreas de atuação ela vai querer priorizar, porque quando a gente passa de uma crise, a gente não vai retomar toda a normalidade da mesma forma, então, as prioridades sempre são importantes em cada realidade, para ver o que tem que ser feito, e aí é trabalhado dentro de cada situação. Professor Nelson, é possível pensar em planos para combater os impactos negativos da pandemia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Dentro da nossa esfera gaúcha, onde a gente está mais acostumado, é certamente valorizar aquilo que já vem se mantendo como pilar econômico, que é o agronegócio, então, é uma vocação do Rio Grande do Sul em termos de setor econômico, mas, certamente, sempre há algo que se melhorar em termos tecnológicos, então, a gente, em termos de Rio Grande do Sul, temos 497 municípios, e a gente também não pode ficar só no viés das grandes cidades, a gente tem bastante cidades do interior, inclusive, se formos fazer um levantamento, a maioria das cidades do Rio Grande do Sul é de pequeno e médio porte, e é nessas situações que, muitas vezes, a conscientização dessa retomada tem que ser feita, essa migração para a questão tecnológica, esse incentivo à inovação, ele tem que vir de maneira estruturada, muitas vezes, por meio de planos nacionais, estaduais, mas também trabalhada em cada realidade municipal. A gente sabe, e pela universidade, estar em cidades menores do Rio Grande do Sul, Cittamaria já é considerada uma das maiores cidades do Estado, mas Palmeiras das Unções, Frederico e Provavelmente Cachoeira não estão entre as maiores cidades do Estado, nessas realidades, a população, ela tem muita ligação com o que, de fato, acaba sendo passado ou trabalhado de uma forma em unidade. Então, essa questão da confiança, de ver uma perspectiva, ela tem que ser passada para a população em termos de que a gente vai ter uma vida não igual a que era antes, mas a gente nunca acaba tendo isso, se a gente começar a refletir como é que era o nosso jeito de viver, o nosso jeito de nos relacionarmos com as empresas há 5, 10, 15 anos atrás, a gente vai acabar vendo essas mudanças, isso é o ciclo natural que passa entre gerações e é esse cenário que a gente tem que trabalhar. no sentido que é bastante difícil agora, nós estamos falando de uma crise que gera mortes, que gera sequelas, que gera vários traumas, que nos restringe de circular em ambientes, nos restringe de fazer aglomerações, então, isso é bastante difícil de ser trabalhado, mas vai ter um pós-crise, vai ter um momento de se reinventar, de retomar as atividades e de avançar, e isso vai exigir algumas mudanças de paradigmas, a questão de olhar o aspecto social de uma maneira mais abrangente, não é só o dinheiro que importa, a preocupação com as gerações futuras, então, a questão da sustentabilidade que já vem sendo debatida há muito tempo, agora, talvez, tenhamos um entendimento melhor, ainda mais considerando as vidas que perdemos, então, olhar as gerações futuras, olhar a importância de aspectos que não são estritamente econômicos, mas que acabam trazendo um ganho social, então, a gente fala de capitalismo consciente, tem várias temáticas que vão acabar ganhando força, temos o boom do delivery também, então, hoje, basicamente, todo mundo quer receber em casa, então, não é porque a minha empresa é de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul que ela não pode estruturar um site, que ela não pode estruturar uma ferramenta de conseguir chegar e entregar aquele produto na casa do seu cliente, é quebrar esses paradigmas, alguns aspectos que talvez há 10, 15, 20 anos atrás seria muito difícil a gente pensar em concorrer diretamente com a empresa do Rio, de Porto Alegre, de São Paulo, dos Estados Unidos, da China, não, hoje, os negócios estão muito mais globalizados, nunca esquecendo dos apoios, então, os governos estão aí para apoiar, muitas empresas estão para se ajudar entre si, a gente acaba tendo a noção que empresas só acompanham como a contra, não, vários acordos de cooperação podem ser firmados, a gente tem as cooperativas de uma maneira geral bem presentes no cenário do Rio Grande do Sul, que muitas vezes ajudam suas realidades locais e, também aqui, valorizando o espaço, temos as universidades, especialmente a nossa, atuando em quatro cidades e pegando diversas regiões aqui do Estado, se relacionando com outras regiões do país, que podem, sim, trabalhar com planos de estruturação, de retomada e de vários aspectos para que a gente consiga superar, não só os efeitos sanitários de saúde dessa crise, mas também os aspectos sociais e econômicos. Professor Nelson, então, a gente agradece a tua participação e que em 2021 a gente possa respirar mais aliviado, né? Isso aí, eu que agradeço e, sim, um ano mais esperançoso, com mais saúde e, certamente, um cenário positivo a longo prazo em termos sociais e econômicos para todos nós. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o cenário econômico para 2021. A cada segunda, às oito da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em todos os tocadores de áudio e integra a programação das rádios da UFSM. Obrigada por acompanhar. e aí, e aí, e aí, O que é isso?